Oi gente, começando mais um vídeo pra vocês Eu sou um pouco louca de que decidi fazer isso no ano do casamento, mas ok né Teremos um escritório, ó Bem-vindos ao futuro escritório Várias vezes eu pensei em montar um escritório, monto num monto, num lugar pra eu sair de casa pra trabalhar E aí depois eu desisti, aí depois eu pensei nisso de novo e fui deixando pra depois Até que recentemente eu falei, não, vai ser importante, preciso ter um lugar pra gravar Só que eu decidi fazer isso o quê? Faltando três meses pro casamento, que ideia genial Mas tá tudo bem, tá tudo certo Tá tudo certo, então teremos o escritório Tá dando eco porque não tem móveis, não tem nada aqui ainda E só pra situar vocês, eu aluguei uma sala comercial aqui no prédio onde é o QG, onde é o escritório da Nina Hoje temos a Nat, que trabalha comigo, ela tá trabalhando hoje lá no escritório da Nina, lá no QG com todo mundo E aí a gente vai só subir alguns andares Mas aí agora a gente pode ir lá, conversar, tomar café, roubar comida Vai ficar perto, vai ficar fácil E também é muito perto da minha casa, então aqui é um lugar muito prático pra mim, essa questão de localização E aí tá, aluguei a sala, só que não tem nada Tipo, a sala tem piso, tudo, mas não tem móveis Então a gente vai passar por essa parte aí de, não de obra, que eu não quero obra Mas de decoração, eu vou mostrar pra vocês mais pra frente nos vlogs e o tour, quando estiver pronto Mas eu queria mostrar ele vazio e contar pra vocês essa novidade Esse próximo passo, digamos assim, mais um passo importante no trabalho E é isso, hoje a Nath veio conhecer aqui junto comigo e junto com vocês Então vamos mostrar pra vocês como que é a sala Bom, gente, aqui nesse escritório ele já tinha meio que umas paredes diferentes Então meio que uma pré-sala, uma recepçãozinha Então aqui eu vou fazer uma plantinha só de entrada com uns objetos fofinhos Eu já pensei em tudo já Tá, e pra lá que vai ser realmente a sala Aqui a gente também tem uma parede que eu vou colocar quadrinhos, coisas fofas Banheiro Eu já mostro o banheiro E aqui, que é tipo a parede da entrada Eu vou fazer tipo uma cozinha Vai ter um móvel pra guardar as coisinhas, as comidinhas, a cafeteira, a engeladeira Essas coisinhas, porque a Nath aí me se preocupa muito com essa parte E o banheiro já tá meio que... Tá assim, o que tá desligado? Esse computador também O banheiro já tá meio que pronto Privadinha Móvel E espelho Agora é só fazer a decoraçãozinha bonitinho Porque foi de parede e tal E aí agora vem a nossa sala Tá com muita louça O pessoal só precisa de paridade Vem me encaixar pra ficar mais fácil de mostrar Pronto, agora tá mais fácil de encontrar o nosso catice Então a sala parece bem grandona, de fazer bem ampla E a minha ideia é fazer o lado de cá Que é onde bate mais luz durante o dia Fazer todos os cenários de gravação Então eu vou fazer uma estante Bem bonita, cheia de livros Uma arara E uma penteadeira Que eu quero gravar todos os meus videozinhos aqui Toda vez eu vou gravar vídeo em casa também E vlog, ver coisas e afins Mas fica prático Já tem todos os cenários bonitinhos aqui Então a ideia da parede é isso Aí aqui no meio Eu vou colocar uma mesa redonda Tanto pra poder comer Esquenta a comida Tenta aqui pra comer Até pra reunião também Pra conversar Gente que chega Ter lugar pra sentar Essa ideia E aí aqui nessa outra parede Bem aqui nessa parede Vai estar a mesa da Edith Que nem falou Por enquanto Por enquanto a mesa é só sua Aqui vai estar com a mesa Com impressora Htp, esse confortável Tipo essas coisas Eu vou tampar esse buraco da parede aqui Que era pra poder na TV E vou colocar uma divisória aqui Mas essa é uma divisória vazada Tipo só pra dividir o ambiente Sim Aí aqui vai ser a minha mesa Eu quero ficar com a guarda-jarela E aí eu vou colocar uma mesa grande pra ser A minha mesa vai também pra ser mesa de reunião Quando eu vou receber cliente, equipe e tal, tal E vou colocar meu quadro de primeira manilha Ele já tem lugar Eu vou tirar ela de casa Mas tudo bem Vou colocar ele aqui E a minha ideia é colocar um espelho De cor manteiga aqui Por quê? Eu sofro a minha casa De não ter um espelho de cor manteiga Mas eu tenho um monte Mas as fotos ficam escuras Eu amo que eu toco no espelho Aí eu acabo tirando no espelho do prédio E eu pensei Se eu colocar o espelho aqui Ele vai repetir a distância E a gente vai ficar botada caindo na foto Então eu vou colocar temos um lugar pro espelho E é isso! Não tem nada ainda Só tem dias de ar-condicionado Mas tá cara De obra Eu não vou fazer obra A única coisa que eu vou fazer É pontos de tomada Só tem tomada de piso E ela não está no lugar Que vai ser bom pra gente Então eu vou colocar tomada na parede Então vai ter uma leve obrinha Tem um pânico de obra, gente Então não vai ter obra E nobres Agora eu vou começar essa parte De imóveis, de decoração E papá de parede E blá 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 Mas já temos uma arquitetura Por isso que eu já sei Como que as coisas vão ser Estou conversando com o mundo Fazendo um projeto aqui no escritório Junto com a Vanessa A Vanessa Santora Eu vou deixar o arroba dela aqui Na descrição também Depois no tour E alguns vlogs Vocês vão ver mais Por enquanto a gente só está conversando E fazendo um projeto no papel Eu sou meio louco Eu confesso que antes de fechar essa sala Eu montei um projeto 3D online Eu, por conta própria Eu vou baixar um site que faz online Brinquedo The Sims Literalmente Fiquei lá colocando os móveis Para ver se fazia sentido para mim E aí a partir desse primeiro projeto Que eu fiz A gente mudou algumas coisas Para fazer mais sentido Para encaixar mais Eu até falei Quando eu conheci a Vanessa Eu falei A Vanessa não naizada da minha cara Você vai achar que eu sou louca Mas eu já montei um projeto Mas a gente mudou E agora ela está me ajudando Com todos esses detalhes De ponto de elétrica Com a minha família maior Vai ter mais espaço para isso Essas coisinhas Que a gente às vezes não tem muita noção Mas é isso Vai ficar lindo A ideia daqui É fazer na paleta de cores Do novo layout Então vai ser uma decoração Bem clean Branca Com cinza Alguns detalhes em madeira Mas eu quero uma madeira clara E rosa Barra Não usa gold ali Porque eu quero os metais Assim Essa é a ideia inicial Veremos quando o tour Ficar pronto Porque muitas coisas Podem mudar até lá Espero que não demore muito Para ficar pronto Mas eu sei como que são Essas coisas de obra De decoração E como tudo atrasa Mas Veremos Ainda esse ano sai Antes do casamento Sai Só queria dividir Esse momento com vocês Vocês estão sempre participando De tudo Sabendo de tudo E esse é mais um momento Do canal Mais um momento Da equipe Com a Missantina Que está começando Aqui para vocês Então eu queria compartilhar Com vocês E é isso Eu vou dar um spoiler Para vocês Mas esse spoiler É do projeto que eu fiz Já não é mais O que realmente vai ficar Só alguns detalhes Porque eu falei Que eu sou louca Que eu montei Projeto 3D Real E detalhe, tá Além de montar Projeto 3D Tipo dos móveis Eu coloquei a decoração Com a parte parede E os objetos Tipo computador Impressora Olha que louca Descobri uma nova profissão Mas Aqui seria a entrada Que eu falei para vocês Se eu quero colocar Um móvel bonitinho E alguma coisa na parede Aí aqui É a vista da janela Então só que eu mudei Já as mesas de lugar Mas aqui seria a mesa Tipo De funcionário E tal Eu coloquei computador Coisa na parede Louca Aí a divisória que eu falei É essa vazada Assim O outro lado Eu coloquei uma penteadeira Uma arara E uma estante Só que vai ser uma estante alta É que eu não tinha No site Aqui a minha mesa Com os quadros bonitinhos Atrás Com a TV Coloquei a TV na parede Um notebook Com o caderninho Em cima da mesa Louca Louca Mas eu vou dar uma noção De espaço Eu achei Claro Eu já fiz o projeto Agora já nos damos várias coisas Porque não estavam Nas medidas certas Nas medidas exatas Do lugar Nada do povo Uma arquiteta Para vir aqui Tirar medidas Sabe Onde tem ponto de luz Porque eu não me preocupei com isso Eu só fiz Uma brincadeira de desejo Lembrei de uma educação importante A Mora vai trabalhar aqui Com a gente Eu não vou conseguir ficar O dia inteiro Pode deixar ela sozinha em casa Então eu já vou trazer Eu não sei até qual caminha Que eu vou trazer Porque vai caminhar pelo coração E ela vai ficar Gente Tá na moda agora Os escritórios Depois a Nina foi acho que uma das primeiras A ter um escritório E ter nome Que é o QG Secret Só que agora todo mundo tem nome Para o meu escritório Vejo que é só o meu escritório Tenho o MySpace Danada Tenho mais a Office E eu estou aqui Que vai chamar o que? Escritório da Favisantina Sei lá Não sei o nome Então eu acho que vocês Podiam me ajudar A criar um nome Só para tipo falar assim Estou indo lá pro Taranã E não o escritório da família Ou esse que vai ficar com a família Ah igual a Bora da família Sei lá Aceito sugestões Deixa eu ir Agora a gente vai encerrar esse vídeo E vou falar Porque a gente vê Como aqui não tem internet Não tem nada A gente fica lá ainda Um beijo E até as próximas Tchau